Esse é a ordem. Não faz, pode seguir. Tá que pariu, mano. Ah, merda, merda. Ah, merda, chat. Era uma vez. Ô, cebola. Porra, tá dando que dar uma formiga, mano. É a classe dele, ele disse. Ah, tá. Não faz, pode ir. A gente vai dentro disso aí? Não, não, pode me andar. O Rekar tá desembolando lá já? Como a gente vai pular? Vou te carreglar no braço aqui. Com licença, tá? Toda. Passou? Sim. Já mata. Boa, André. Já mata. Acho que rolou uma explosão aqui. Eu não enxergo. Vem pra cá, vocês dois. Aqui? Esse lado aqui, ó. Não, desse lado aqui. Do outro? Fechou. Aqui tá bom. Chefe. Qual? O pessoal do DK tá o que ele aí? Calma aí, eu tô... Eu não consigo... Calma, 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 calma. Relaxa, relaxa. Opa, obrigada. Ai. Ai. Porra, André. Consegue ajudar também, André? Por favor. Ah? Oi. Sim, André. Consegue me ajudar aqui? Ah, boa noite aí. Tudo bom? É, pelo jeito não, né? É, pelo jeito não tá nem um pouco bom, né? Não. Tá vendo toda essa galera aí? Sim. Então essa galera é uma parte que trabalha pra mim, entendeu? E o que a gente sempre manteve aqui foi equilíbrio. Principalmente na questão aí de todo mundo se respeitar, tratar todo mundo bem, na questão do tipo, tá ligado? E recentemente aí, eu acho que não foi em um, nem em dois, muita gente aí tá tendo problema com a tua tropa. Sacou? Eu acho que não é bem uma tropa, entendeu? Vocês foram colocados ali justamente pra fazer o trabalho que eu pedi pra você. Que era personalização de veículo, nada mais. Mas toda a parte ilegal, coisas do tipo ali que vocês estavam fazendo, não existiu. Nunca existiu. Existiu na cabeça de vocês porque nunca existiu tropa, entendeu? Existiu a galera da Bênis aí que deveria atender muito bem essa galera aqui. Principalmente da minha família. E eu acho que na minha família não tem ninguém mimada não, senhorita. A senhora entendeu? Entendi. Então, vamos tomar bastante cuidado com as palavras aí. Tá entendido pra você que não existe tropa dessa vez? Bom, eu entendo. Mas acaba que a maneira como eu falo com a minha rapaziada e a maneira como a gente se retrata é totalmente diferente de como a gente está com o senhor. Entendi. Como assim? Bom, se eu chamo a minha rapaziada de tropa, é um modo de falar. Eu não me refiro de tropa ao bolso. Você não concorda que você entrou ali e mandou entrar que a tropa da Bênis estava esperando eles? Pra um rapaz só, porque eu não sabia quem estava aqui fora. Então, a tropa da Bênis está esperando eles aí, ó. A minha tropa está aí te esperando também, entendeu? Tem uma diferença muito grande, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, Dekanunu! Acho que agora você chegou no ponto da diferença, entendeu? Sim, porque quando eu fui falar entre vocês lá, foi bem claro pra senhorita aí que existe uma pequena diferença entre seu chefe e o Boltz. A senhorita foi bem irônica, não concorda? Eu acho que não. Eu não fui irônica. Tá falando com o Dekanunu, peraí. Ah, tá, perdão. Não, não, é com ela mesmo, a senhorita não foi um tanto quanto irônica, questão de afeto, coisas do tipo. Olha, eu vou ser bem sincera com você, Boltz. Eu sou a pessoa que eu sei assumir meus erros, talvez eu ache que eu não estava na condição de ter falado daquela forma. Eu não falei que a sua filha era uma mimada de forma negativa, até porque é só uma personalidade e queria eu ser uma pessoa mimada, mas não. Tive que ralar muito, tive que sofrer muito pra hoje ter conseguido um emprego, que é Panabéns, e que eu gosto pra caralho, e que já me chamaram pra outros lugares, mas eu sempre recusei, porque eu gosto muito da galera que você, principalmente do Dekan que você escolheu como líder, eu gosto muito das amizades que eu fiz lá, da família, e eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te conhecer, tá ligado? É a primeira vez, e não sabia que você tinha tantas pessoas assim trabalhando com você, e nem o homem que você é, tá ligado? Então, vendo tudo isso hoje, eu jamais fazeria isso que eu fiz de novo. Sobre o afeto, como eu falei, nunca tive a oportunidade de conhecer com você, e nem muito menos sabia que você era o dono de tudo aquilo. Então, por não ter contato com você, talvez eu tenha me expressado que sim, não tenho afeto por você, porque eu não te conheço, e sim, tenho afeto pelo meu chefe Dekan, que me deu uma oportunidade de foda, e me deu a vida que eu tô levando hoje, que eu sou muito grata. É, não fiz, não falei nada daquilo na intenção de ofender, eu só fiz o que você também faria, que é defender a sua família, e até o momento, me apresentado como família, foi o Dekan, foi a Rai, foi a Bede, foi alguns que já se foram. Então, peço desculpa se você levou aquilo como ofensa, mas não foi o que eu quis me expressar, não. Caralho, eu falo muito bem, chat, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, quer falar alguma coisa? Pelo amor de Deus, honra. Eu até não tinha um nome pra essa belezura dourada aqui não, mas eu gostei do nome de mimada, entendeu? Então, aproveita aí pra conversar, pra falar alguma coisa aí, pra gente já, vamos ficar com, não ter se despedido, entendeu? Google dá a naricinha, deixa eu te mostrar o que você me pediu uma coisa, e eu realizei, não foi? Você pediu dez pessoas, na época, que fossem fiéis a mim, que fossem fiéis ao que você ia me dar de responsabilidade. Ah, amanhã, amanhã essas coisas mais avançadas, né, chat? Só um mês, pessoal, fiéis a mim, independente da situação. O que é isso, chat? Que vai, porra, no mínimo é minha personagem, a mãe vai tá aqui, mano. Independente da situação, independente de qualquer coisa, a gente merece respeito, e muitas vezes a gente não teve. Então, o respeito é uma coisa que todo mundo quer, mas nem todo mundo pode. Então, se alguém não teve, independente chegar, querer ser mais do que a gente, mandar, e acaba que, acaba sendo uma coisa bem desnecessária, porque a gente tá fazendo um trampo difícil pra caramba, a gente faz um trampo que é uma correria pra caramba, tem pessoas que passam dias e dias aí trabalhando pra caramba, correndo pra caramba pra poder fazer o que você pediu. Então, acaba que, independente da situação, ninguém tem o direito de chegar lá e desmerecer ninguém. Então, se a gente foi rude, ou foi de alguma maneira grossa com alguém, foi porque essa pessoa não teve essa responsabilidade de ser, no mínimo, educada com a gente. Galera, alguém de vocês aqui que tá na frente não trabalha? Cês não tão fazendo o que é? Vocês falam também? Trabalho pra caramba! Trabalho pra caramba! Meu Deus! Alguém de vocês aqui já desmereceu eles lá? Alguma coisa do tipo? Negativo! 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 Já vai! Alguém já foi mal recebido lá e não se sentiu bem? Sim! Puso! 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 E agora você quer falar pra mim que toda essa galera que trabalha comigo aí tá mentindo? Bom, eu ainda continuo com o meu argumento. Se teve algum tratamento diferente foi porque a pessoa foi, sim, ignorante com a gente. Tá bom! Bom, da sua funcionária ali tem alguma coisa que cê quer falar com ela, se despedir, coisa do tipo? Não, porque se ela for eu vou junto. Entendi. É, mas alguém vai junto também? Eu posso, Bolsa? Todo mundo, Bolsa. Ah, então tá. Vamos fazer na fila então que facilita. Eu posso? Pode. Pode. Que lindo. Por favor, não mata eles não. Por favor. Não, não mata eles? Por quê? Fica quieto, fica quieto, Cebola. Fica quieto. Não adianta passar na frente dela não. Ah, você é o Cebola. Isso é o Cebola. Sim, gente. Tem o braço direito, né? Meu Deus, cara. Ele matou eles, mano. Mano do céu, chat. Desce. Ai, velho. Mais algum de vocês também, aí... Sai louco, tomou da dourada. Deixa a mimada cantor. Bom... Tem que ter alguém... Ai, ai. Haja munição. Ó, senhorita eu vou deixar por último, entendeu? Da mimada aí. Já que... Agradeço muito por ter... A minha... A minha... A minha... A minha... Arma que eu não tinha, né? A minha... Essa estante aqui, ô... Pode brincar aí, ô mexicano. Pode... Tomar um sorvete com esses aí da frente. Vai, vai, vai. Fala sorvete, sai de pé! Caralho, que mídia! Caralho, que mídia! Caralho, quase pegou em mim aqui, hein? Fala, mexicano. Calma, mexicano. Bom, sobrou essa senhorita agora, certo? Que ódio. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, mal trabuco, parça. Senhorita? Oi. Bom... Robô, tu tem uma ideia aqui bem legal. Ah... Diga, drogão. Eu deixaria ela viva pra ela lembrar disso aí pra sempre. Por favor, não. Fala, tá ligado, barba. Hum... Tenta, drogão. Caralho, meu dragão é cruel, né, cara? Puta, que pariu, chat. Puta, que pariu, chat. Ah, agora você mexeu com o meu dragão. Tá ligado com a minha mente, viu? E aí, pessoal? Que que cês acham aí? É boa, Patrícia. É boa. Ele tem um ponto. É muito fácil deixar ali... É muito fácil deixar ali o homem que morrer da vida. É bom que deixa o recado aí, tá ligado? Lembra que ela matou a família dela. Entendi. Deixa de exemplo. Acho que ela nem merece andar de helicóptero. Entendi. Ah, gostei da tua dica, viu, drogão. Mas... Tô muito afim de atender, não. Puta, que pariu, mano. F personagem, não sei, família. Não sei, tipo, real, não sei. Espero que não. Mano. Quê? Mano. Mano, eu perdi minha personagem, velho. Não, sorte, mano. 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 Não acredito, velho, que eu perdi minha personagem, mano. Eu, tipo, real não acredito, mano. Mano, tipo, não acredito, velho, que eu perdi minha personagem por chamar o cara de mimada, velho. Não. Não, impossível, chat. Mano. Perdi por causa disso, velho. Mano, tipo, como assim, velho? Tipo, sei lá, mano. Pra mim não faz muito sentido, tá ligado, velho? Tipo, real, mano, não faz nenhum sentido, velho. Não faz nenhum sentido. Tá ligado. Tá ligado. Mano. Tem que entender que, tipo, é um mano de personagem, cara. Mano, eu nunca fiz nada. Eu nunca tomei ban. Eu nunca fiz nada. Nada, nada. Eu nunca nem tretei com ninguém na Cidade Alta, tá ligado? Sei lá, eu não tô acreditando não, velho Eu juro pra vocês, eu não tô acreditando Porque eu nunca fiz nada, mano Mas você quer comparar eu com a Renata, porra? Tá maluco, mano Porra, não tem nem comparação, velho Não tem nem comparação Deixa eu ver a live do DK Cara, não é possível, mano Mano, só foi eu e o Cebola, velho Como assim? Mano, pelo amor de Deus, cara Não tô aceitando, mano Que só eu perdi meu personagem, cara Tipo, não faz nenhum sentido pra mim isso Juro pra vocês Deixa eu ver a live da Bad A Bad tá morta também, né? Cara, não faz sentido, mano Ah, mano, não faz sentido Não faz sentido, não faz sentido, chat Eu vou dormir Tamo junto É isso Agradecer geral ficou na live Tipo, não faz sentido Isso aqui é um jogo, tá ligado? É um jogo, é um trabalho Não faz sentido eu perder o meu personagem Porque eu chamei uma pessoa de mimada Tá ligado? Não, não faz sentido, cara Não faz sentido Pegaram a visão pra mim Na minha cabeça Não faz sentido E é isso, mano Valeu pra todo mundo Tamo junto E é isso Família, valeu por todo mundo que rolou E é isso, falou